Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom, primeiramente eu quero me desculpar pela falta de vídeo aqui no canal, mas eu também não posso não posso deixar de mencionar também que a culpa disso tudo é só minha, por conta que Ah, enfim, gente, já comecei o vídeo aqui tacando problema em vocês, mas vamos começar direito Se você é novinho aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, tá bom? Deixa o like e compartilha esse vídeo para algum amigo seu, para mais gente ficar sabendo aqui como construir essas casinhas fofinhas na nuvem deles também, tá bom? Eu também venho pedir para vocês deixarem um comentário aqui, não só uma, se vocês pudessem deixar mais de um comentário, isso ajuda muito, porque o youtuber entende que esse conteúdo é relevante e acaba entregando para mais pessoas. Bom, dado esses recadinhos, dado uma esclarecida no motivo, ainda não esclareci ainda na verdade. Enfim, gente, o motivo de tudo isso foi por conta que eu não tava me sentindo bem o bastante para produzir vídeo e o vídeo não ter um bom engajamento é voltado mesmo para os jogadores de The Sims, entendeu? Porque o YouTube já tá muito, muito decaído assim, tipo... Ele caiu bastante as visualizações, não só no meu canal, mas no canal de muitas pessoas também, não é de hoje que todo mundo reclama da plataforma em si mas acabou que o conteúdo de The Sims Surplay, ele deu uma diminuída e vocês podem até pesquisar que muitas pessoas deixaram seus canais, tipo, sem postar mais nada, tipo, abandonado mesmo, igual o meu tava alguns dias atrás e meses também, né? Porque eu posto um vídeo a cada mês Enfim, gente, eu acho que deu para vocês escutarem no áudio que eu tava ouvindo aqui que fez um barulhinho, é porque eu tô aqui deitado na cama para narrar o vídeo para vocês e acabou que saiu o barulhinho do colchão, meio que coisando assim quando eu me mexi aqui mas enfim, relevem, tá? A construção, gente, eu fiz em collab com a Victoria Sims mais uma vez Enfim, né? Os humilhados foram exaltados E o que eu estou fazendo no vídeo com uma Game Changer mais uma vez, né? Meus amores Porque só uma vez não tava bom, né? A gente fez mais um Enfim, esses dias a Vic me chamou lá no Instagram porque ela tá com um projeto de uma série que ela fez para o canal dela Inclusive, a gente já tem uma collab antiga Antiga não, o último vídeo do canal foi uma collab com ela Que também era uma casinha desse estilo Mas conta de core e bem vibes mesmo O estilo de casa que eu gosto de trazer lá para o Instagram Aqui eu não tenho o costume de trazer por conta que é um pouco complicado produzir vídeo de speed build Porque a gente tem que construir, sei lá, tipo 3 vezes para poder trazer um vídeo, entendeu? E no resultado dessa casa aqui eu tinha que fazer ela 3 vezes Uma para a Vicky Aí ela gostou e tal Ela deu algumas modificadas para ficar idealmente como ela imaginava na série dela, entendeu? Aí ela me mandou Aí eu fiz mais uma vez para eu ver se estava bom E eu refiz em vídeo, ou seja, eu fiz 3 vezes É um pouco cansativo, é um pouco cansativo Mas enfim, estamos aqui com o vídeo Então deu tudo certo Agora retomando o assunto sobre a série da Vicky Gente, que série incrível Nossa, gente Eu não sei se deu para vocês escutarem Mas acabou de fazer outro barulho aqui na cama Que meu cotovelo está assim, apoiado no colchão Aí acabou de fazer um barulho Não perdi Eu não perdi, tá gente? O colchão Enfim Momentos, né? Aí eu estou pegando a mania de falar tudo que a blogueirinha fala Ai, gente Enfim, relevem Caras e bocas Enfim Ai, eu me perdi no que eu estava falando Eu estava falando da série da Vicky, tá bom? Então, gente A série está incrível Saiu o primeiro episódio tem 2 dias Então, dá tempo de você assistir Antes que comece a sair os outros episódios E você, tipo Ai, meu Deus A série já está quase no final E eu Ah, sabe? Eu também sou assim Eu estou falando isso porque eu sou assim Quando eu vejo que uma série tem, tipo Sei lá Todos os episódios 4 temporadas Eu não quero mais assistir Porque eu penso na minha cabeça, tipo Ai, eu Sei lá Eu vou me enjoar Eu não vou conseguir assistir tudo Não vou acompanhar, entendeu? Porque na minha cabeça Série boa É aquela que está começando E a gente acompanha do início Deu fim, entendeu? Então, se você gosta desse jeito De acompanhar séries Essa série está boa para você fazer isso Porque agora que está começando E é uma série perfeita, gente Principalmente para o povo gay Não se sintam ofendidos Eu falo assim, tá bom, gente? Até porque eu sou gay Então eu posso falar desse jeito Eu tenho meio que essa intimidade Com a comunidade, né? É o mínimo Enfim É uma série mais voltada Para o povo LGBT Ou um povo que se sente Mais assim Que tem essa afinidade De jeito Como ser tratado Enfim, né? Minorias Para você entender bem O que eu estou falando Você precisa assistir Então eu não vou dar spoiler Mas Até porque eu não sei Até porque eu não sei Eu só sei uma coisa Sobre essa casa aqui Que acho que eu posso até contar A história da casa, né? Eu nem perguntei para ele Meu Deus Ai, vai ver Eu estou contando O final da série Ai, não Deve melhor deixar off Não é mesmo Ai, eu não sei Não sei se eu conto Para vocês Comenta aqui Se vocês querem saber A história dessa casa Porque aí no próximo vídeo Que eu vou fazer Que também é collab Com a Vicky Eu posso estar contando Para vocês Inclusive até perguntar Para ela Se pode estar contando Eu não sei se ela vai contar Ah, gente Se vocês querem saber mesmo Vai no vídeo dela Tá bom? Porque Eu creio que ela pode contar Ela vai decorar essa casa Então O link vai estar aqui embaixo Vocês podem acessar E lá no canal dela também Que tá do mesmo jeito Vocês vão encontrar o vídeo lá Como é collab Eu posto um Ela posta nesse mesmo horário Também já tá rolando o vídeo dela Então corre aqui Deixa o like Assiste esse vídeo Calma E vai assistir A decoração Primeiro tem que assistir A construção Depois você Pode assistir a decoração Tá bom? Já adianto para vocês Que a decoração dela Ficou incrível Principalmente Gente O quarto O quarto tá tão perfeito Sério Eu amei E Eu vi de relance Também A sala A sala tá muito bonita E enfim Gostei muito Vão lá Ver como tá Todos os cômodos Eu não sei mais O que eu falo A casa em si Dá para acomodar Uma família De Acho que até Quatro pessoas Por conta que Tipo Tem espaço Para fazer Dois quartos Na parte de cima Então se você Quer uma família Tipo Um pai Uma mãe E dois filhos Ou então Dois pais Dois mães Ai gente Enfim Que mania A gente tá Tendo que corrigir Porque tem militante Que chega assim Enjoado Tá Então Sem paciência Mas enfim A família de gênero Que vocês quiserem Desconstruída Construída Rebocada Ai que isso Fez uma piada Mas não deu muito certo Enfim Tomara que não seja Cancelada Porque Minha vida não tá Muito legal Para ser cancelada Em rede social Enfim A família que vocês quiserem Dá para ter Dois filhos aqui Contando que Eles dividam Um quarto Tá bom Porque só tem espaço Para dois quartos Então Pode ser Que vocês consigam Fazer mais do que Dois quartos aqui Mas só que os cômodos Vão ficar muito pequenos Na parte de baixo Tem espaço Para fazer um escritório É um escritório Pequeno Tá bom Que é justamente Nesse pilar De três por três Que tem aqui do lado Então Não deixem ele isolado Porque dá para fazer Coisa bacana nele E enfim Vocês vão ver No vídeo da Vicky Como ela decorou eles Que já é uma ideia Para vocês fazerem Na construção de vocês também Basicamente é isso Meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado Do meu comeback E aguardem Aqui no canal Reativem as notificações Porque devem estar bugado Pela falta de vídeo Então vocês se inscrevam E desinscrevam Não Primeiro você se desinscreve Aí você se inscreve de novo Gente Não esquece De se inscrever novamente Tá bom E compartilhem Para mais gente Ficar sabendo Que eu voltei Para o canal Tá bom Que vai ter um vídeo Também Em collab Com a Vicky De como vocês Podem utilizar Os móveis Da nova atualização Que é no estilo Vitoriano E vocês já sabem Que meu estilo É totalmente A vibe da atualização Então já não esquecem Tá bom Só relembrando Os avisos Que dei lá No comecinho Do vídeo Que é Deixe o like Deixe um comentário E também compartilhar Para um amigo Ou mais também Tá bom Porque Sempre mais É ótimo Tá bom E Ah Uma coisa Ah não Deixe para o próximo vídeo Conte o próximo vídeo Um beijo No coraçãozinho De vocês E até o próximo vídeo Tchau